Cristo seja em mim O princípio e durante Seja tudo a cada instante Desde quando eu acordar Até quando de noite for Seja em mim Tão notável Sua presença Que a minha voz se cale E que fale o Teu amor Em cada gesto meu Cristo seja em mim Em todos os sentidos Cristo esteja em mim É tudo que eu preciso Cristo faz de mim A alguém mais parecido com o que há em Ti E que não permaneça o mal Insisto, sei Que antes o Teu amor Defina o meu viver Me pode reconstruir Para que eu seja assim Seja Cristo sempre em mim Porque não há outro jeito de viver Não há outro lugar Onde eu mais queira estar Jesus, Tua presença É o que me faz viver É o que me faz viver É o pão que me alimenta Onde estaria eu Se não por Teu amor Sem ter Tua bondade Agindo em meu favor A Tua dor se faz Transborda em meu viver Para que outros possam ver Cristo seja em mim Em todos os sentidos Cristo esteja em mim É tudo que eu preciso Cristo faz de mim A alguém mais parecido com o que há em Ti E que não permaneça o mal Insisto, sei Que antes o Teu amor Defina o meu viver Me pode reconstruir Para que eu seja assim Seja Cristo sempre em mim Para que eu seja assim Seja Cristo sempre em mim Pra que eu seja assim Que antes o Teu amor